Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra.comarte E hoje eu vim aqui sair um pouco do foco do canal pra gente conversar sobre um assunto meio que polêmico Meio que difícil, essas duas palavrinhas, essa e essa, vida e amor Por que que você tá falando sobre isso, negra? Porque, gente, eu tenho reparado que tem acontecido muito caso de suicídio ao meu redor Eu tenho reparado que tem acontecido muito caso de, das pessoas, é, estarem passando por situações complicadas Estarem passando por situação, é, difícil e tirar a própria vida por isso E eu quero te convidar pra poder ajudar, colaborar, colaborar com a vida dessas pessoas Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso dando 5 minutos, 10 minutos do seu tempo pra essa pessoa por dia Ou por semana Você pode colaborar, é, se disponibilizando pra ouvir essa pessoa, pra conversar com essa pessoa Pra estar junto com essa pessoa, pra dar atenção pra essa pessoa Porque, às vezes, a pessoa pode estar com um big problema Ou não Às vezes ela pode estar se sentindo sozinha Às vezes ela pode estar se sentindo, é, necessidade de gente pra conversar, de alguém pra ouvir E não tem E isso é um motivo pra pessoa se deprimir Então, o que que acontece? Eu vim hoje aqui falar com você sobre esse assunto Porque eu quero te propor, é, criar uma corrente do bem Criar não, porque essa corrente, ela já existe Eu quero te convidar pra fazer parte dela Ah, como que eu vou fazer parte dela, negra? Você vai fazer parte dela colaborando com as pessoas que precisam, é, com as pessoas Existem pessoas ao nosso redor que a gente não presta atenção Mas que são tristes Que são, que estão começando a entrar no grau de depressão Que precisa simplesmente de um abraço forte, gostoso, apertado Que precisa de desabafar, de conversar, de falar com você E não tem com quem fazer isso Então, se você se disponibilizar a ouvir alguém Você pode salvar a vida dela Você pode evitar que essa pessoa atente contra a própria vida Quando você se disponibiliza 5, 10 minutos do seu tempo Pra ouvir, pra fazer uma ligação Dar um telefone em mão pra essa pessoa Pra passar um zap pra essa pessoa Pra falar com ela numa rede social qualquer Você pode, é, mandar uma mensagem de, de, de incentivo Mandar uma mensagem de autoajuda Porque quando você vê a pessoa muito querendo ouvir autoajuda É porque ela tá precisando de ajuda Eu já li muita autoajuda Muito, você não tem ideia Porque eu, na verdade, fui uma rebelde sem causa E eu já pensei em tirar minha própria vida Só que, como eu tenho uma sintonia boa Sempre tive uma sintonia boa com Deus Ele me restabeleceu E eu torço pra que Se você estiver passando por algo parecido Ele te restabeleça também E eu torço pra que Se você não estiver passando por isso Mas conhecer alguém que esteja Você possa fazer algo por essa pessoa Porque nós somos, nesse mundo, uma grande família Nós somos seres sociáveis E a gente precisa uns dos outros nessa terra Às vezes a pessoa não tá precisando Que você empreste 100 reais pra ela, não Ela tá precisando que você empreste Um minuto do seu tempo pra ela Às vezes a pessoa não tá precisando Que você disponibilize um dia pra ela Ela só quer uma hora do seu tempo O que é uma hora Diante de 24 Então, se você conhecer alguém Se você estiver próximo de alguém Que está nesse grau de tristeza Que você conhece Que tinha um humor legal, elevado E agora deu uma murchada Deu uma calada Chama essa pessoa Senta, conversa Pergunta se tá tudo bem Dê atenção a ela Chama ela pra você Se você Essa pessoa Ela precisa se sentir acolhida Essa pessoa Ela precisa se sentir É Como é que seria a palavra Essa pessoa Ela precisa se sentir Amada Pelos que orbitam Pelas pessoas que a orbitam Então, o que que acontece Se você chama pra você Alguém que tá passando por uma situação dessa Provavelmente você vai tá salvando uma vida E se você fizer isso por ela Ela vai fazer por outro É um trabalho de formiguinha É um trabalho de multiplicação Então se você conhece alguém assim Faça a sua parte Eu tô sempre fazendo a minha Eu tô sempre me disponibilizando em rede social Pras minhas amigas Nos Nos Estatos da vida E eu tô sempre me disponibilizando a ouvir A sentar Conversar Tomar Um suco Um café Uma cerveja Que seja Mas eu tô sempre me disponibilizando Se você fizer isso também Provavelmente você vai tá salvando uma vida Tá Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Vamos fazer arte Outro detalhe importante Se você tá sentindo triste Vai fazer arte Fazer arte Te levanta Melhor do seu astral Te ajuda muito Tá Beijo no seu coração Fica com Deus E até a próxima Tchau